Você pode ver nesse YouTube O clipe que a gente fez Eu e ela E a Lucy cantando e o menino tocando Tudo de uma maneira sobrenatural Então nós fizemos o programa direto E aí fizemos um clipe lá em Olinda Chamamos os amigos mesmo, né? Então vocês podem pegar essa música E vocês fazem o clipe com vocês também Vocês botam eu pra cantar E vocês chegam a dançar e cantando Vamos embora Foi uma maravilha E aí 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 Eu me acompanhar, vou dizer que é aia, você diz que é oiô, quando eu quiser que é oiô, você diz que é aia, aia, oiô, oiô, aia, oiô, 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 aia, minha gente volta agora, todo mundo fica em pé, meu pé leve a pé, eu me acompanhar, vou dizer aia, aia, você diz oiô, oiô, quando eu quiser que é oiô, faz conta, aia, 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 a Ó, me a gente, vamos lá Eu vou dar um cadeirão Todo mundo uma pressão Chase é drie insane Eu sei que Signora é Tênis é Tô ocupando Oh, 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 oh Oh, 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 oh